E vamos cantar uma música do Nascimento Zelone, música paranaense Ex-rainha, foi sucesso no Brasil inteiro, quem não conhece, hein? Puxa a gaita, Tony Mati Uhul! Já chegou a hora de jogar pra fora, nessa torre que maltrata Já chegou a hora de esquecer de tudo e dizer ao mundo que fosse ingrata Já chegou a hora de mostrar a todos a praude e mesquinha Fingindo ser minha, vida de rainha, tivesse ao meu lado Depois fui embora, não sei onde morro, porém pouco importa Só sei que hoje vives dias infelizes, só pensa na volta Não és mais rainha, ficaste sozinha, no mundo perdida Não merece nada, que tem nesta casa entrada proibida Já chegou a hora de jogar pra fora, nessa torre que maltrata Já chegou a hora de esquecer de tudo e dizer ao mundo que fosse ingrata Já chegou a hora de mostrar a todos a praude e mesquinha Fingindo ser minha, vida de rainha, tivesse ao meu lado Depois fui embora, não sei onde morro, porém pouco importa Só sei que hoje vives dias infelizes, só pensa na volta Não és mais rainha, ficaste sozinha, no mundo perdida Não mereces nada, que tem nesta casa entrada proibida Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa a vontade, Tony Matias Verdade Vem pra mim, felicidade Tchau, tchau 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 Tchau